Lance 10, volume 3 Quero fazer amor com você Amor de verdade, amor pra valer Quero fazer amor com você Sentir a delícia do nosso prazer Ontem à noite sumi com você Fizemos amor, amor pra valer Os nossos corpos ficaram suados Os nossos lesões ficaram molhados Quando eu acordo que não te encontro Eu me desespero e começo a dizer Quero fazer amor com você Amor de verdade, amor pra valer Quero fazer amor com você Sentir a delícia do nosso prazer Quero fazer amor com você Amor de verdade, amor pra valer Quero fazer amor com você Sentir o seu corpo me estremecer Você tem um corpo estruturado Você me fascina, me deixa doidão Quando eu te vejo, meu falta é cair As pernas bandeiam, coração a mil Eu fico maluco, eu me desespero Menina, eu confesso que eu amo você Quero fazer amor com você Amor de verdade, amor pra valer Quero fazer amor com você Sentir a delícia do nosso prazer Quero fazer amor com você Amor de verdade, amor pra valer Quero fazer amor com você Sentir o seu corpo me estremecer Ontem à noite sonhei com você Fizemos amor, amor pra valer Os nossos corpos ficaram suados Os nossos lençóis ficaram molhados Quando acordo que não te encontro Eu me desespero e começo a dizer Quero fazer amor com você Amor de verdade, amor pra valer Quero fazer amor com você Sentir a delícia do nosso prazer Quero fazer amor com você Amor de verdade, amor pra valer Quero fazer amor com você Sentir o seu corpo me estremecer Você tem o corpo estruturado Você me fascina, me deixa doidão Quando te vejo eu falto é cair As pernas me ameiam, coração a mil Eu fico maluco, eu me desespero Menina, eu confesso que eu amo você Quero fazer amor com você Amor de verdade, amor pra valer Quero fazer amor com você Sentir a delícia do nosso prazer Quero fazer amor com você Amor de verdade, amor pra valer Quero fazer amor com você Sentir o seu corpo me estremecer Amor de verdade, amor pra valer Quero fazer amor com você